Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Expedito e hoje nós vamos aprender a rodar um experimento em parcelas subdivididas lá no CISVAR. Parcelas subdivididas é uma variação do esquema fatorial com dois fatores. Nesse tipo de experimento você vai dividir aí os seus tratamentos em parcela e subparcela. Na área de agronomia é muito comum experimentos em parcelas subdivididas, porque muitas vezes você quer testar como um dos tratamentos, uma prática de mecanização agrícola ou uma estrutura montada em campo. Por exemplo, você quer ver se tem efeito aí entre a irrigação e diferentes cultivares de cano de açúcar. Não tem como você ficar montando um monte de estrutura de irrigação aleatória em campo. Então você vai pegar uma área com presença de irrigação e uma sem irrigação e vai colocar isso como parcela. E as suas subparcelas seriam aí as variedades das cultivares de cano de açúcar e você vai sortear aleatoriamente dentro de cada uma dessas parcelas, compondo a sua subparcela. Antes da gente precisar, nós precisamos digitar os dados aqui no LiveOffice Calc. No meu exemplo eu tenho aqui como parcela a presença e ausência de irrigação e como subparcela quatro cultivares de espinafre. Isso daqui é muito importante, você tem que ter bem definido o que é a parcela e o que é a subparcela do seu experimento. E eu tenho aqui a coluna das repetições. Esses dados são de um experimento montado em delineamento em blocos casualizados, o DBC, sendo aqui quatro blocos. E eu tenho aqui a minha variável resposta, que é a altura. Então vamos salvar essa planilha aqui, vou colocar em salvar como. Aqui nós vamos colocar no formato DBS. Eu vou relembrar mais uma vez, eu falo isso em todo vídeo. A gente salva nessa extensão, porque essa é a extensão que o SysVar lê. E a gente utiliza o calc, porque lá no Excel nós não conseguimos salvar no formato DBS. Vou utilizar o formato DBS, vou dar um OK. Aqui no SysVar nós vamos em análise, anava e vamos abrir o arquivo que a gente acabou de salvar. Aqui é espinafre. Muita atenção agora, pessoal. Primeiro você vai colocar o seu tratamento referente à parcela, que no nosso caso é a irrigação. Vou clicar sobre a irrigação, colocar adicionar. Depois eu vou colocar aqui o bloco referente à repetição, adicionar. E vou colocar aqui, ó, erro, irrigação, vou apertar asterisco, bloco, adicionar. Agora eu vou colocar a minha subparcela, que são as cultivares, que vai adicionar, e a interação dos fatores, cultivares vezes irrigação. Prontinho, pessoal. Muita atenção nessa ordem. Por isso que eu falei que você tem que ter muito bem definido aí o que é a sua parcela e o que é a sua subparcela. Vou em fim, vou apertar sim. Aqui, pessoal, eu vou fazer o mesmo que eu fiz lá no vídeo sobre fatorial. Eu não vou pedir nenhum teste de comparação de médias. Primeiro nós vamos observar o p-valor lá na tabela de análise de variança para ver se ele foi significativo e se tem interação entre os fatores. Então, ok. Vou selecionar a variável resposta. Finalizar. Eu não vou fazer nenhuma transformação. Tá aí a nossa tabela para variável altura. E nós vamos observar aqui o p-valor para a interação cultivares e irrigação, que foi menor que 0,05, que é o nível de significância. O que quer dizer que existe interação entre os nossos dois tratamentos avaliados, cultivares e irrigação. Nesse tipo de experimento, existem dois coeficientes de variação. Um para parcela aqui, ó. E um para subparcela. Eu vou fechar aqui e agora fazer o mesmo processo novamente. Depois que eu fiz todo aquele processo inicial novamente e igualzinho eu tinha feito da última vez, agora nós vamos selecionar aqui o teste de comparação de médias. Uma dica importante. Se não tivesse dado interação significativa, ou seja, o p-valor tivesse sido maior que 0,05, você simplesmente iria selecionar aqui a variável irrigação, teste toolkit, daria um ok. E a variável cultivar, teste toolkit ou qualquer outro teste, e daria um ok. Igual a gente faz lá no vídeo sobre fatorial sem interação. Se você não viu esse vídeo, dá uma procurada aí no canal que você vai entender o que eu estou falando. Como nesse caso existe interação entre os fatores, nós vamos clicar aqui sobre essa opção. E agora vai ser um pouco diferente. O SISVAR vai perguntar se eu quero fazer uma variância complexa. Quando você for trabalhar com o tratamento que está em parcela, você vai utilizar essa variância complexa. Então muita atenção. Quando você for trabalhar com uma parcela, você vai dar um SIM. E aí aqui nessa tabelinha, esse K são os níveis da subparcela. No nosso caso, nós temos quatro cultivares de espinaca. Então tá aqui, 4. E o B é o K menos 1, que vai ser 3. Aqui embaixo nós temos o erro do quadrado médio A e o erro do quadrado médio B. Quando experimento aí é de dois fatores, aqui sempre vai ser 1 e aqui sempre 2. Vou dar um OK. Vou selecionar aqui agora o meu tratamento a nível de parcela, que é irrigação, teste Tukey, nível de significância 0,05. Vou dar um OK. Agora eu vou de novo aqui. Ele vai perguntar se eu quero fazer a variância complexa. Mais uma vez eu vou colocar aqui não, porque agora eu vou trabalhar com superparcela. Vou selecionar cultivares, teste Tukey, nível de significância 0,05 por cento. E vou dar um OK aqui e OK aqui. Vou selecionar a minha variável resposta, que é a altura. Finalizar. Ele vai perguntar se eu quero fazer uma transformação. Não é o meu caso. O Sysvar vai soltar a nossa análise. Tá aí a tabela que a gente já tinha observado antes, com a interação entre os fatores, o OK valor menor que 0,05. E eu tenho aqui os dois coeficientes de variação, que eu também já falei antes. E vamos para os desdobramentos. Primeiro, de irrigação dentro de cada nível de cultivares. Se nós observarmos aqui nessa outra tabela, apenas para cultivar 1, que está aqui a corificação, que é a amarela, o p-valor foi menor que 0,05. Então, só nessa cultivar ocorreu diferença entre os tratamentos. Então, vamos observar aqui o teste Tukey, que é o cultivar amarela. O tratamento sem irrigação apresentou uma altura maior das plantas do que o com irrigação. Para as outras cultivares não ocorreu diferença estatística. Nós fomos para o desdobramento de cultivar dentro de cada nível de irrigação. E ocorreu aqui interação para os dois desdobramentos, o p-valor menor que 0,05. Uma dica para você é que sempre tenha atenção aqui com a codificação do Sysvar. Então, aqui no tratamento com irrigação, o melhor desempenho foi aqui para cultivar verde. E no tratamento sem irrigação, as cultivares rosa, verde e amarela não diferiram entre si. Você pode ir aqui no cantinho e salvar essa saída do Sysvar para você coletar suas informações e montar sua tabela de resultados. Essa daqui é a tabela que eu montei no teste de comparação de médias. Temos aqui que as letras maiúsculas são referentes à comparação de linha e letra minúscula, a comparação entre colunas. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima! Fiquem com Deus e até a próxima!